Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a nossa aula de Física para a primeira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembro que esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. E eu sou o professor Fontenelle. O nosso tema de hoje é trabalho e potência, conteúdo importantíssimo para o estudante da primeira série do Ensino Médio. Também você está se preparando para o Enem. Fica de olho aqui que vai ter umas dicas especiais para você, beleza? Vamos lá então, galerinha. Olha lá. A nossa habilidade hoje é perceber a relação entre trabalho, energia e potência. Fechou? Vamos lá então. Olha só, galerinha. A gente tem aqui uma pessoa, uma menina empurrando um carro. Quando a gente observa isso, olha só, ela aplica uma força, certo? Em um bloco. Como nesse caso aqui, olha só. Ela está aplicando uma força em um bloco e esse bloco vai deslocar. Cuidado com a ideia de trabalho que a gente pensa fisicamente com o trabalho que nós pensamos remunerado. Uma coisa não tem relação com a outra. Aqui, trabalho vai ser a energia que você vai gastar para deslocar um corpo. Então, se você vai empurrar um carro, como a menina fez lá na filmagem que nós vimos, o que você vai observar? Que ela gasta uma certa energia para empurrar esse carro. Se ela estiver muito fraca, estiver doente, estiver sem energia em uma outra forma, ela não vai conseguir transformar, não vai ter energia suficiente para transformar em trabalho. Ou seja, não terá energia para deslocar esse carro, beleza? Como é que a gente calcula isso, Fosnelli? Fácil. Essa formulazinha que você vai ter aqui, olha. Onde eu tenho força, deslocamento e o cosseno entre esses ângulos. E esse cosseno aqui é onde vai estar as suas pegadinhas, tá certo? Vai ter muita pegadinha em relação a esse cosseno. Como é que eu analiso esse cosseno? O cosseno, na verdade, aqui vai ser o ângulo formado entre a minha força e o meu deslocamento. Então, nesse caso que nós temos aqui da figura, o que eu vou observar? Esse cara, ele deslocou nesse sentido, um deslocamento na horizontal para a direita. Quando você pega e analisa tanto o deslocamento quanto a força que é aplicada nesse bloco, o que eu vou observar? Que é o deslocamento e a força tem um ângulo. Que ângulo é esse? E aí a gente tem que lembrar, né? Qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? Bem, se eu tenho duas retas, dois vetores fazendo esse ângulo aqui, olha. Que ângulo é esse, pessoal? 90 graus. Se eu pego a metade dele, vai ficar quanto? 45 graus. E se eu pego e colo os dois, olha lá. Colei os dois, os dois vetores. Estava com 90, 45, 30 e colo os dois. Deixo paralelo um ao outro. Que ângulo é esse? Zero graus. Beleza? E aí a gente tem que saber. Quanto é o cosseno de zero? Quanto é o cosseno de 90? Quanto é o cosseno de 180? Beleza? Vamos analisar isso aqui na nossa aula de hoje. Olha lá. Quando você observou aqui que ele vai ter o quê? Um ângulo de zero graus. Beleza? Então, quanto é o meu cosseno de zero graus? Ele vale 1. Então, se ele vale 1, observa. Nesse nosso caso, como o cosseno é zero graus, como é que vai ficar a minha fórmula? Trabalho é a força vezes deslocamento vezes 1. Mas 1 é neutro na multiplicação. Então, vai ficar só o quê? Força vezes deslocamento. Fd. Beleza? Fd vai ser o quê? Gasto de energia. Ou seja, realização de trabalho. Beleza? Então, observa. Cada força eu posso calcular no trabalho. Então, vamos analisar alguns tipos de força para ver como é que o trabalho vai ser estudado em cada caso. Vamos aqui primeiro. O trabalho da força peso. Observa aqui, olha. Eu tenho um bloco, certo? Esse meu bloco tem a força peso. O que pode estar acontecendo com esse bloco? Mesmo que ele esteja apenas com a força peso agindo sobre ele, ele pode estar descendo, mas ele também pode estar o quê? Subindo. Se ele estiver descendo, eu vou dizer o seguinte, olha. O meu deslocamento está para baixo. Está certo? E esse deslocamento vai provocar uma determinada altura. Como é que fica a análise da fórmula para esse caso? Vamos pensar? Olha aqui, olha. Para o corpo descendo, tá? O trabalho da força peso vai ser a força, mas que força? Força peso. Posso colocar Fp, ou somente P, se você quiser, vezes o deslocamento que ele vai sofrer. No caso, esse deslocamento vai ser uma determinada altura. Então, é comum a gente observar nos livros uma fórmula específica para o trabalho da força peso. Porque a gente pega a fórmula geral, que é essa, e aplica as características para o força peso. E aí, a outra característica que eu vou ter, qual é? O cosseno. Quanto vale o meu cosseno aqui? Olha, de novo, se meu peso está para baixo, meu deslocamento também está para baixo, esse ângulo é de quanto? Lembra? Eu tenho 90, 45, 30. Se eles estão paralelos no mesmo sentido, vai dar quanto esse ângulo aqui? Zero graus. Se aqui eu tenho zero graus, eu tenho que observar quanto é o cosseno de zero graus. Ah, o cosseno de zero graus é 1. Ora, se é 1, o trabalho da força peso vai ficar apenas o quê? Força peso vezes a minha altura, porque o cosseno é 1. Beleza, Fontenelle. Entendi. Fica parecido com a fórmula geral. Exatamente. Você nem precisa decorar. Mas você tem que saber aplicar. Beleza? E aí, olha só. Se esse meu corpo, ao invés de ele estar descendo, ele estivesse subindo. O meu deslocamento fosse para cima. O que ia acontecer, pessoal? Presta atenção. Eu vou pegar a mesma equação e vou aplicar para a força peso. Então, olha aqui, olha. Só que agora, a força peso agindo para baixo, para o centro da Terra, e o meu corpo subindo. Como é que fica? Trabalho é igual a força peso vezes. Quando ele subir, ele vai subir um certo deslocamento, uma certa altura. Então, eu vou fazer vezes H. Vezes o cosseno do ângulo. Agora, a historinha muda. Olha só. A força peso está para baixo. Se tivesse o deslocamento na horizontal, era que ângulo aqui? 90 graus. Podia diminuir para 45 e descer. Se fosse deslocamento para baixo e força para baixo, qual era o ângulo? Zero graus. Mas, olha. Nosso caso aqui, o meu deslocamento está para cima. O deslocamento é para cima e a força está para baixo. Como é que acontece isso? Ora, quando você pega um objeto qualquer e joga para cima. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha. Um tubinho. Se eu jogar ele para cima, ele sobe durante certo momento sem a ação da minha força. Minha força não está empurrando esse cara ainda. Ele sobe por inércia. Não é isso? Então, ele adquire uma certa velocidade e continua subindo. Quando tem essa subida, eu falo que existe um trabalho da força peso. É esse trabalho da força peso que faz com que ele volte. Lógico, tem a aceleração da gravidade. A gente sabe disso. Mas, em termos de força, a força continua puxando ele para baixo, fazendo com que realize um trabalho. E esse trabalho, observa aqui. Esse trabalho vai ser que ângulo que eu vou ter? Então, eu tenho força peso para baixo e o meu deslocamento para cima. Que ângulo é esse, galera? Quando são opostos. Será que isso aqui é 90 graus? Não, né? Se fosse 90 graus, a gente está assim. A força para baixo e o deslocamento para o lado. Então, se eu pego e dobro o meu ângulo, vai para quanto esse ângulo aqui? 180 graus. E aí eu faço, ora, vezes cosseno de 180 graus. E quanto vale, Fonchinelli? O cosseno de 180? Lembra lá das aulas do professor Jefferson de matemática, lá em trigonométria, né? Ciclo trigonométrico. O que acontece aqui? Vai valer menos um. Logo, esse meu trabalho, isso aqui tudo, né? Do meu cosseno, vale menos um. Como um é neutro, eu vou deixar apenas um sinal. Olha aqui, olha. Força, peso vezes a minha altura. Não acredito. É quase igual, né, Fonchinelli? É quase igual, mas não te confunde. Porque se você erra esse sinal aqui, é a mesma coisa de que no sinal do semáforo, você trocar o verde pelo vermelho. Troca o sinal para te ver. Vai dar problema, não vai? Aqui é a mesma coisa. Se você esquecer desse sinalzinho, quando? Quando o meu corpo, nesse caso aqui, estiver o quê? Subindo. Opa. Subindo. E no outro caso, ele estiver o quê? Descendo. Beleza? Fechou? Vamos lá, então, para a aplicação do trabalho com outra força. No caso, a força de atrito. Olha o que acontece. A força F está agindo para cá, para deslocar esse corpo. Logo, ela vai deslocar esse corpo. Vamos colocar uma outra cor? Vamos colocar uma outra cor aqui, olha. O deslocamento é para cá. Beleza? Observa. O deslocamento é para cá, a força é para cá. Não estão contrários? De novo. Se está contrário, de novo. Que ângulo é esse aqui, olha? Esse ângulo vai ser cosseno de 180. Olha, se é cosseno de 180, quanto aqui dá isso? Menos 1. Esse menos 1, deixa o meu trabalho da força F. Quem é a minha força F no caso que a gente está analisando aqui? É a força de atrito. Por isso que são opostas. Olha lá, trabalho da força de atrito. Então, trabalho da força F vezes o deslocamento, ela vai gerar um valor o quê? Negativo. Por que negativo? Por causa do ângulo. Beleza? Vamos lá para a gente poder analisar o terceiro caso de forças? Olha aqui, olha. Se a minha força agora está para cá e a minha normal faz um ângulo de 90 graus, sempre o trabalho da força normal vai ser quanto? Quanto é o cosseno de 90? Cosseno de 90 é zero. Logo, o trabalho da normal sempre é zero, porque ela não influencia no deslocamento desse corpo, né? Eu tenho um deslocamento aqui. Opa, coloquei F, né? Não é F. Deslocamento. Eu tenho uma força normal aqui e um deslocamento aqui. Um ângulo de 90 graus. Beleza? E aí, olha só, pessoal. Quando a gente pensa em potência, o que eu vou analisar? É como a gente falar em potência, falar em potência de lâmpada, né? Eu tenho uma lâmpada de 5 watts e uma lâmpada de 10 watts. Quem brilha mais? Quem brilha mais? A de 10 watts brilha mais. Por quê? Porque enquanto o trabalho é o gasto de energia, a minha potência vai ser a capacidade, a rapidez que você tem nesse gasto de energia. Quanto mais rápida a energia você gasta, maior a sua potência. Ah, Fonte de L. Então, por isso que quando eu coloco uma lâmpada muito forte, a conta de luz vem mais cara? Exatamente. Evidentemente, a luz com maior potência, a lâmpada com maior potência vai gastar mais energia. E aí, olha só. Quando eu analiso um carro, eu coloco uma Ferrari e um carro 1.0 para correr, o Fusqueta. Quem ganha essa corrida? É fácil essa, né? Claro que é a Ferrari. Por quê? Porque é uma Ferrari, tem 400 cavalos. E o Fusqueta? O Fusqueta antigamente tinha cento e poucos cavalos, não é isso? Não chega nem a isso tudo, porque o rendimento do motor era muito baixo. Mas não vamos falar no caso de rendimento ainda, não. Então, o que acontece? Como é que eu calculo potência, pessoal? Olha lá. É a energia dividido pelo meu tempo. E qual é a relação de energia para trabalho? Na verdade, a gente vai ver que até as unidades são as mesmas. Tanto para energia quanto para trabalho, vai ser a mesma unidade para a gente poder usar nas nossas questões. E a potência, então, eu posso falar o seguinte, olha. Potência vai ser a energia gasta em certo tempo. Eu gasto uma certa energia em certo tempo. Eu tenho uma certa realização de trabalho. E esse trabalho, esse gasto de energia, eu vou ter em certo tempo uma potência. Beleza? Aí eu posso falar, então, que essa minha energia também pode ser, Fontenelle, o meu trabalho? Pode. Lógico, vai ter alguns detalhes que a gente vai ver mais na próxima aula. Mas, de forma geral, você vai poder falar que essa energia é o meu trabalho realizado. Tá ok? Até porque o conceito de trabalho vai ser o quê? O gasto de energia para deslocar um corpo. Beleza, galerinha? Então, vimos esses dois conceitos, trabalho e potência. E não saiam daí, pois, após o intervalo, teremos aulas de Biologia com o grande professor Luiz Primandade, galera. Para você que é estudante da primeira série do Ensino Médio. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho